Reinaldo, o que representa o papel da Telebrasil para o setor? A Telebrasil, na minha opinião, para o setor, representa um órgão, uma instituição que ela consegue, de maneira ímpar, manter unido todas as pessoas, desde o passado das telecomunicações no Brasil, como do presente, apontando, inclusive, aquilo que deve acontecer no próximo futuro no Brasil. Nós vemos aqui gerações do passado das telecomunicações, a gente tem história. Ontem eu estava sentado ao lado do doutor Baiana e ele me contando como foi que iniciou as telecomunicações e do meu lado também havia o doutor Anselmo, que é o advogado da Telesc, um rapaz jovem também, que já vinha apontando como deve ser as telecomunicações no futuro. Então a gente vê aqui algo parecido com o que aconteceu no Egito, que a história era passada de pai para filho, a gente acaba vendo mais ou menos essa interação, o passado das telecomunicações, o presente é aquilo que deve estar acontecendo. Não existe um outro órgão, um outro evento que promove essa interação de pessoas, que não é uma mera interação de produtos, não é uma mera interação de empresas, é a interação de pessoas que decidem. Então é algo realmente ímpar. Como você avalia o tema do painel, compartilhamento de meios e interconexões? Eu acho que é um tema bastante oportuno, porque exatamente nesse momento o Brasil está vivendo essa problemática. No primeiro instante nós tínhamos a Telebras dizendo que tudo era muito bem interconectado. Quando foi privatizado, naturalmente, cada empresa preferiu seguir um caminho próprio. E agora surgiu esse problema da interconexão das diversas redes. Então é muito oportuno o tema, depois de um ano de privatização, caiu como uma luva, eu diria. Em março do próximo ano será lançado o Telebrasil Notícias. O que representa para o setor? Tem um programa específico de televisão falando dos problemas, dos assuntos mais atuais? Representa um veículo de comunicação que vem alimentar, não, vem fornecer exatamente uma coisa que nós precisamos hoje. Que é um meio de comunicação, além de revista, além de informação por rádio, é um programa de TV natural. Uma instituição ou uma parte da sociedade tão forte como é essa que eu acabei de dizer, necessita de fato ter um programa de TV, eu acho que cai bem também.